Opa! 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 Este pau vira cunga, mede ou viola Zé paga-madeira, entre de agora Tem a poeirista que gosta muito de cantar Rega sempre o seu berimbau Já faz parte do seu avatar Zé paga-madeira, segue agora Este pau vira cunga, mede ou viola Zé paga-madeira, entre de agora Quanto a terra é boa, a terra é boa Só vocês eu vou falar Hoje pra cá vira mais de dia De noite na roda e a cor de legado Prepare a madeira, pegue agora Esse pau vira gunga, mede ou viola Prepare a madeira, entregue agora Capoeira e Isaac gostam muito de cantar Carrega sempre o seu berimbom Já faz parte do seu avadar Prepare a madeira, pegue agora Esse pau vira gunga, mede ou viola Prepare a madeira, entregue agora Esse pau vira gunga, mede ou viola Prepare a madeira, entregue agora Quanto a terra é boa, a terra é boa Só vocês eu vou falar Hoje pra cá vira mais de dia De noite na roda e a cor de legado Prepare a madeira, entregue agora Esse pau vira gunga, mede ou viola Prepare a madeira, entregue agora Prepare a madeira, entregue agora Agora é moleque